Fala pessoal, tudo bom? Acabamos de chegar no condomínio Portal de Lyon, localizado aqui no Eusébio, condomínio recém-entregue, composto por apenas 17 casas, é isso mesmo, bem exclusivo. A casa que eu queria apresentar para vocês hoje é essa daqui, composta por 149 metros quadrados, toda projetada, linda, prontinha para você vir morar. Mas antes de falar da casa, vou falar um pouquinho do condomínio. Ele disponibiliza uma área de lazer com piscina, sauna, salão de festas, um deck com churrasqueira e um playground também. Uma arquitetura bem moderna, esse aspecto quadrado está super na moda. Observe essa parede de vidro aqui também, deixa bem imponente. Observe o pé direito elevado com aproximadamente 5 metros e meio, deixa a casa com aquele aspecto bem contemporâneo. Além disso, a casa disponibiliza três vagas na garagem, duas vagas soltas, aqui do lado de fora e também uma outra coberta. Vocês estão observando, é um condomínio de casas geminadas e entre uma casa e outra, existe essa ampla parede de concreto e qual a diferença dela? Ela proporciona uma redução de ruído, então não se preocupe com barulhos, ruídos que o vizinho pode causar, que não vai adentrar a sua casa. Vamos conhecer um pouco da casa. Como vocês estão vendo, é uma casa duplex e como havia dito, possui 149 metros quadrados. Esse ambiente, na verdade, ele é todo unificado, né? É a sala de estar com a de jantar, embora foi feito um móvel projetado aqui no meio, conforme vocês estão observando, para dividir a sala de estar com a sala de jantar. Ficou um ambiente confortável, gerando privacidade para quem estiver tanto na sala de jantar, quanto para aquelas pessoas que estiverem aqui na sala de estar. Bem gostoso também aqui esse sofá. E detalhe, pessoal, tudo o que vocês estão vendo aqui no imóvel agora, vai ser comercializado com tudo dentro. Outro detalhe interessante desse projeto é a integração com o pavimento superior. Como vocês podem observar, é vazado, né? Essa questão do pé direito duplo nesse ambiente. O piso da casa, pessoal, totalmente em porcelanato branco, bem bonito, deixa o ambiente bem clean. Olha só o espaço da sala de jantar, como ficou legal também com aquela privacidade, né? Para bater um papo, um jantar entre amigos, fica bem confortável. Mesa com seis lugares. E essa luminária é arretada demais. Eu acho muito bonita, né? Dá um charme, tem personalidade própria. É bem diferente. E aqui, gente, já é a cozinha. Olha só essa bancada americana. Integração, né? Você consegue se comunicar com as pessoas que estão na sala de estar, com as pessoas que estão também na sala de jantar. Tinha uma bancada alta. Se você achar interessante também, você pode inserir aquelas cadeiras com elevação, para a pessoa poder se alimentar com aquelas comidinhas rápidas, um café da manhã, sem precisar utilizar a sala de jantar. Como ficou bonito, né? Esses móveis projetados, todos espelhados, novos. Já tem um cooktop também aqui, bem legal, com quatro bocas. Já temos o forno micro-ondas, o forno também aqui no móvel projetado. Essa geladeira aqui com 390 litros também ficou bem legal. Aqui nós temos um banheiro social completo, bem bonito, porcelanato branco também nas paredes. Olha os móveis projetados. E esse banheiro, pessoal, ele serve para as pessoas que estarão aqui no térreo, como também atender a esse quarto. Na realidade, é uma suíte que nós temos aqui no térreo. Essa porta daqui dá acesso ao banheiro, que vocês acabaram de conhecer. Mas olha só a suíte toda projetada. Para algumas famílias, é muito importante ter um quarto no térreo, principalmente para quem tem pessoas idosas, pessoas com mobilidade reduzida. Então, uma suíte no térreo, ela se faz necessária. Então, vamos imaginar um cenário que um casal jovem adquira essa casa, que não tenha necessidade de ter uma suíte no térreo. Imaginou? Eu, no lugar desse casal, caso eles tenham a necessidade de uma área de lazer privativa, eu transformaria esse quarto em uma área de lazer totalmente privativa. Imaginem um deck, um espaço de um bar dentro da sua casa. Já que esse espaço já é linkado com o quintal da casa, que nem vocês estão vendo, eu aproveitaria esse espaço e criaria um espaço privativo de lazer aqui atrás. Arretado, não é verdade? E conjugado a esse espaço, temos a área de serviço, que dá acesso também à cozinha. Vamos conhecer um pouco mais da casa. E, pessoal, olha só a perspectiva do lado de dentro, do paredão de vidro, que vimos lá no acesso do imóvel, juntamente com o acesso da escada. Olha como a escada ficou bonita, bem distribuída, né? O charme, o sol se pondo, olha o tamanho dessa cortina, como ficou imponente. As pedras da escada, ficou arretado com esse granito preto. Olha o guarda-corpo, alumínio em tom branco, com os vidros verdes, ficou bem interessante. Eu, particularmente, gostei demais. E vocês? E aqui no pavimento superior, pessoal, encontramos três suítes. A primeira, já é essa minha direita, logo após a escada. Olha só como ela ficou caracterizada. Já tem escrivania, um guarda-roupa também, cama de solteiro. E a janela, ela tem vista para o condomínio, né? Para o lado de fora da casa. Olha só o corredor que eu havia mencionado. Ele é vazado. Dá para vermos aqui a sala de estar, lá embaixo. Gera uma integração entre os ambientes, né? Imagina você, caso você tenha filhos. Fulano, venha cá, fulano, suba, não sei o quê. Então, a comunicação realmente fará total sentido. Vamos agora conhecer a segunda suíte. Olha só como é que ela ficou. Bem distribuída também, em formato retangular. Já tem uma varandinha bem gostosa, com uma boa ventilação, com esse visual também. Já tem uma cama queen, uma escrivania. Ficou bem legal mesmo. E o banheiro destes dois quartos que vocês conheceram, se comunicam com os dois quartos. Agora vamos conhecer a suíte principal da casa. E é essa daqui. Olha só o projeto dela, como ficou bem interessante, né? Bem distribuído, bem diferente. Olha essas luminárias aqui pendentes. Olha o conforto ambiental do projeto de iluminação. Mas o que eu considero um charme, sem dúvidas, é esse visual daqui. Imagina então você acordar daqui e já ter esse visual diariamente. É diferenciado, não é verdade? Vamos ver aqui um pouquinho de perto. Olha a paz que é isso daqui, pessoal. Prestem atenção na tranquilidade, no som, quando eu menciono o bem-estar, o estilo de vida, qualidade que é, morar em casa em condomínio, aqui na região do Eusébio, é isso daqui. Olha o sossego diariamente, seu recanto, final do dia, faz diferença ou não faz? Sem som nenhum, só o som, sem a musiquinha que eu coloco no vídeo. É isso aqui. Isso aqui, gente, é qualidade de vida. Voltando para o quarto, pessoal. Olha como ficou gostoso, né? Esse ripado aqui de madeira do projeto do painel ficou bem interessante. Um elefantezinho muito bonito também. Bem legal. Olha os armários que foram inseridos aqui, espelhados. Bem amplos, também com boa profundidade. E aqui já encontramos o banheiro da suíte do casal. Também em formato retangular, com vários armários, bancada em mármore travertino, a parede em porcelanato branco. Ficou bem distribuído e bem arrumado. O que é que vocês estão achando? Se vocês quiserem mais vídeos assim, já se inscreve no canal toda semana, um imóvel diferente. Quer mais informações sobre esse imóvel? As características estão aqui na descrição do vídeo. Quer visitar pessoalmente? Os meus contatos você encontra aqui embaixo. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!